A irmã de minha esposa tentou me beijar e agora minha esposa está pirando. Me ajudem! Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, Nobres Cavaleiros e Damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Desculpe por quão longo isso é. Como o título diz, a irmã da minha esposa tentou me beijar em uma reunião de família recente e não tenho ideia do que fazer. Para contextualizar, acho que minha esposa, Jenna, é absolutamente linda, mas ela tem alguns problemas de autoestima com seu corpo. Isso em grande parte por causa de sua irmã Maria, que é muito convencionalmente atraente, em oposição à beleza mais não convencional e marcante de Jenna. Maria foi uma modelo de sucesso até alguns anos atrás e agora trabalha na indústria da moda. Em nossos primeiros dias de namoro, quando eu dizia a Jenna que ela era linda, ela sempre dizia, espere até ver minha irmã. Quando finalmente conheci sua família, ela me pressionou aleatoriamente por semanas para falar sobre sua irmã, se eu a achava mais atraente do que ela, etc. Sempre disse a ela a verdade, que acho Maria bonita mas de uma forma chata, e que acho minha esposa muito mais atraente e interessante de se olhar. Ela não desistiu até que eu a confrontei sobre como isso me incomodava e perguntei o que estava acontecendo. Foi quando ela me disse que sempre teve um ressentimento sobre sua aparência por ser comparada com sua irmã enquanto crescia. Elas caíram na clássica dinâmica inteligente e bonita durante toda a vida. Ela também disse que Maria tinha o hábito de flertar com todos os seus ex-namorados e me avisou que isso aconteceria comigo eventualmente. Ela então começou a chorar e me implorar para não traí-la com sua irmã, eu disse enfaticamente que nunca a trairia com ninguém, muito menos com sua irmã. Sou louco por minha esposa desde o primeiro dia e literalmente não há mulher na terra que possa chegar perto dela. Sinceramente, não acreditei nela sobre o flerte no começo, presumi que fosse apenas uma extensão de sua insegurança, mas estava errado. Sempre que nos reunimos com a família de minha esposa, Maria sempre encontrava maneiras de me tocar e fazer pequenas insinuações e comentários sobre mim ou meu corpo. É super desconfortável para todos, especialmente para minha esposa, e eu já a avisei antes. Ela para por um tempo, mas eventualmente começa a fazer isso novamente. Já se passaram seis anos assim, e toda vez que isso acontece, minha esposa fica chateada por dias e eu tenho que a tranquilizar muito. Sobre o problema atual Alguns dias atrás, estávamos na festa de aniversário da minha sogra e Maria me pediu para ajudá-la a pegar algumas coisas na garagem. Assim que entramos na garagem, ela se virou e me pressionou contra a porta com todo o corpo e começou a tentar me beijar, eu imediatamente a empurrei e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela começou a rir e dizer que estava apenas fazendo o que nós dois estávamos pensando, e continuou insistindo, você sabe o que quer. Eu disse a ela que ela estava louca e saí correndo de lá. Fui direto para minha esposa e disse a ela que estávamos indo embora. Durante toda a viagem para casa ela me perguntou o que havia de errado, eu não tinha certeza se deveria contar a ela porque sabia o quanto ia doer, mas também pensei que Maria provavelmente tentaria contornar a história dizendo que eu que tentei beijá-la. Eu sabia que tinha que dizer isso. Eu contei tudo a ela e ela chorou o caminho todo para casa. Nos últimos dias, Maria tem ligado e enviado mensagens de texto para minha esposa fazendo exatamente o que eu pensei que ela faria, até mesmo dizendo a minha esposa que eu disse que ela, Maria, era a garota mais gostosa que eu já vi. O que eu tive que reafirmar a minha esposa um milhão de vezes que eu não disse e nunca diria, embora ela acredite em meu relato da situação. Ela tem estado um desastre completo nos últimos dias, ela mal come, ela se afasta do meu toque quando tento abraçá-la ou apenas segurar sua mão, ela diz que se sente horrível e nojenta e eu não sei o que fazer. Nunca a vi tão mal, e dói ver o quanto ela está sofrendo. Não tenho ideia do que fazer para ajudá-la a melhorar disso. Reddite, o que devo fazer? Com uma irmã dessas, quem precisa de inimigo? Veja agora os principais comentários. Todas as reuniões de família que incluem, Maria, vocês não devem ir. Sua esposa sabe que mulher horrível é sua irmã, e com sorte, o resto da família também. Para ser honesto, a irmã de sua esposa é má. Você tranquilizou sua esposa sobre seu amor e fidelidade. Sua esposa é incrivelmente insegura sobre si mesma, então, obviamente, um profissional deveria estar em ordem para que ela e você conversem. Você ama sua esposa, então fique ao lado dela e esteja lá para apoiá-la. Entendo que sua esposa esteja chateada, mas você foi literalmente agredido sexualmente. Por que ela está acreditando nas mensagens da irmã se você teve uma reação tão forte à tentativa de beijo? Saliente que você saiu imediatamente e contou a ela sobre isso e mostrou a ela todas as comunicações entre você e a irmã. Não vai resolver tudo da noite para o dia, mas você pode pelo menos provar que nunca disse essas coisas para a irmã. Atualização Recebi alguns pedidos de atualizações, então aqui está. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a todos por seus conselhos. Foram extremamente úteis e me deu muito em que pensar. Sou especialmente grato pelas pessoas que me perguntaram como eu estava. Percebi que literalmente nunca tive a chance de pensar em mim mesmo depois que essas coisas aconteceram, na verdade, tenho muita frustração e ressentimento com tudo isso. Tenho sido assediado por anos e isso foi ignorado ou foi eclipsado pelo impacto que teve em minha esposa. Não há culpo por isso, mas esta foi uma boa lição para mim, não enterrando meus sentimentos pelo bem dos outros, mesmo por ela. Também quero esclarecer algumas coisas que surgiram. Várias pessoas perguntaram como a família da minha esposa se sente sobre tudo isso, e eu expliquei em um comentário que seus pais são tóxicos e tratam Maria como a filha de ouro. Embora minha esposa seja uma excelente neurocientista, é musicista incrivelmente talentosa, fala três idiomas fluentemente e consegue conversar em outros dois, minha esposa e sua família são as únicas pessoas que parecem não entender o quão maravilhosa ela é. Me lembro de conhecer um dos amigos da família de minha esposa e conversar com ele sobre sua pesquisa, e eles disseram, nossa, os pais dela acabaram de nos dizer que ela trabalha em uma universidade, considerando que meus pais literalmente a apresentam como a gênio da família para todos. Fico com tanta raiva de pensar em como a família idiota dela roubou o brilho dela a vida toda. Ela é literalmente uma mulher renascentista, mas tudo o que importa é aparência e dinheiro. Algumas pessoas me perguntaram por que eu me colocaria em uma situação sozinho com Maria, considerando tudo o que ela fez. Não tenho boas respostas para isso, exceto que nunca pensei que ela realmente tentaria fazer alguma coisa. Essa possibilidade simplesmente não existia na minha cabeça. Percebo agora que deveria ter previsto que isso aconteceria eventualmente, e que deveria ter me preocupado menos em manter a paz e mais em cortar os flertes de Maria antes que chegasse a esse ponto. De qualquer forma, para atualização. Na noite em que postei, disse a minha esposa que, se ela quisesse tentar consertar seu relacionamento com a irmã, eu respeitaria isso, mas não me sinto confortável em estar perto dela no futuro previsível. Eu disse que Maria obviamente teve ciúmes profundos de minha esposa durante toda a sua vida porque ela é uma pessoa vazia e feia cujo valor total tem uma data de validade, enquanto minha esposa realmente tem substância. Eu disse que acho que toda a família dela é tóxica e não fez nada além de colocar lá para baixo durante toda a vida, mas que só ela pode decidir se ainda os quer em sua vida. Também disse a minha esposa que, embora não a culpe por sua reação emocional, sua insegurança é algo que ela precisa trabalhar para que nosso relacionamento seja saudável. O que Maria fez foi assédio e ela vem me assediando há anos. Mas sempre deixei de lado meus próprios sentimentos sobre esse problema por causa de como isso afeta, e isso também me impediu de obter o apoio de que preciso. Eu disse a ela que sua reação só serve para punir a si mesma e a mim pelo comportamento de sua irmã, e não há razão para dar a ela esse tipo de poder. Ela chorava o tempo todo e concordou que precisava fazer terapia para trabalhar sua insegurança. Conseguimos encontrar um terapeuta especializado em questões de imagem corporal autoestima para trabalhar com ela individualmente, e também estamos procurando um terapeuta de casais. Uma esposa enviou uma mensagem aos pais e a irmã explicando exatamente o que aconteceu e dizendo que entraria em contato com eles se se sentisse pronta para consertar o relacionamento deles. Bloqueamos todos eles em todos os lugares, mas Maria obviamente tem enviado mensagens mentirosas para minha família e nossos amigos com bobagens, alegando que eu ataquei, que sou um viciado em drogas, que abuso de minha esposa, todo tipo de besteira que felizmente ninguém acredita. Minha esposa ainda está deprimida, mas posso ver que as coisas estão melhorando um pouco. Ela está comendo e dormindo mais e está me abraçando de manhã novamente, o que é bom. Agora estou planejando uma viagem surpresa para nós neste fim de semana. Estamos indo para um de nossos lugares favoritos e vou jantar e beber vinho com ela e tentar fazê-la se sentir como a incrível rainha que ela é. Quero agradecer a todos novamente pela ajuda. Vocês realmente me ajudaram a entender a gravidade do problema e, novamente, obrigado por me ajudar a me conectar com meus próprios sentimentos sobre tudo isso. Vocês são os melhores. Veja agora os principais comentários. Cara, a irmã dela é a criatura mais repugnante que existe. É como se ela estivesse se vingando porque você usou negar seus avanços, então por esse insulto apenas, ela queimaria seu casamento, sua reputação e toda a vida da sua própria irmã. Isso não é apenas narcisismo ou bipolaridade, isso é puro mal, em sua forma mais básica. Você é uma lenda absoluta. Ela encontrou outro gênio que sabe como navegar pela vida sem drama infantil. Desejo a vocês dois nada além do melhor absoluto. Eu tenho uma sugestão. Mesmo que ninguém acredite no que Maria está dizendo, pode ser útil para você e sua esposa a longo prazo, contratar um advogado agora para enviar uma carta de cessar e desistir com palavras fortes para Maria. Se Maria está enviando mensagens de texto e mensagens de voz para sua família e amigos, então você tem evidências de calúnia e difamação. Fechar suas ações com força agora pode impedi-la de escalar suas ações no futuro. Assim como ela fez no passado, onde ela testou e tentou ultrapassar seus limites, que então escalaram para ela fazer o que ela fez. Atualização Então, acho que minhas postagens originais foram republicadas no TikTok e em alguns outros subs aqui no Reddit, então tenho recebido toneladas de mensagens pedindo atualizações. Parece que as coisas estão quase resolvidas e realmente espero que esta seja minha atualização final. Primeiro, quero dizer que recebi muitas perguntas sobre quem é Maria e simplesmente não vou dizer. Basta dizer que ela nunca teve um nome familiar famoso, mas ela ganhou a vida exclusivamente como modelo por cerca de uma década pelo que eu entendo, então ela deve ter sido popular o suficiente para que as pessoas da moda a conhecessem. Eu realmente não sei como esse mundo inteiro funciona. Mas, não importa quantos nomes você solte, você não é famoso se não tiver uma página da Wikipédia. Também recebi muitos comentários que, principalmente, me chamavam de pateta, de brincadeira, e não posso contestar isso. Eu sou totalmente um pateta para minha esposa. Ela é a mais legal. Espero que todos vocês encontrem um amor que os faça se sentir assim. Ok, acho que é isso. Aqui está a atualização real. Minha esposa adorou o fim de semana de fuga, nos divertimos muito, e no final, ela disse que se sentia como ela mesma novamente. Por alguns dias, depois que voltamos, as coisas ficaram realmente quietas, então tínhamos esperança de que Maria finalmente tivesse desistido, mas me senti desconfortável com tudo isso. Muitos de vocês me avisaram que Maria tentaria interferir no meu trabalho, e embora eu inicialmente tenha descartado isso, pensei em entrar em contato com minha chefe para garantir. Trabalho na mesma empresa há quase 10 anos e ela já me ouviu desabafar sobre Maria antes, então não precisei explicar muito. Minha chefe apenas me garantiu que conhece meu verdadeiro caráter e me avisaria se Maria tentasse alguma coisa. Como você previu, Maria tentou entrar em contato com minha chefe alguns dias depois, e o que se segue é um relato do que minha chefe me disse. Aparentemente, Mary disse que eu precisava ser demitido porque era um predador, e alegou ter prova de que a agredi. Minha chefe disse que era uma acusação muito séria de se fazer e pediu a Maria que explicasse quais provas ela tinha. Maria alegou que havia uma câmera que capturou todo o incidente e minha chefe pediu a ela que enviasse o vídeo. Então Maria ficou nervosa e disse que a polícia estava com ele, então minha chefe pediu a ela para enviar uma cópia do relatório policial. Então Maria disse que continha muitas informações privadas, então minha chefe pediu a ela para redigir as informações privadas e enviá-las. Então Maria disse que não se sentia confortável com isso, e minha chefe disse a ela que ela não poderia agir contra um funcionário com base no boca a boca de um estranho. Então Maria gritou com ela sobre culpar a vítima e desligou. Infelizmente, isso não foi o fim. Quarta-feira passada, Maria de alguma forma enviou um e-mail da minha conta de e-mail pessoal, com uma foto de um órgão genital, não meu obviamente, para todo o escritório. Meu melhor palpite é que devo ter deixado meu e-mail conectado em um dos dispositivos dos meus sogros, ela definitivamente não é inteligente o suficiente para realmente me hackear. E eu sei que isso não vem ao caso, mas é claro que ela escolheu o órgão mais esquisito que eu já vi. Sinceramente, é meio engraçado pensar em Maria pesquisando no Google órgão nojento ou algo assim, e vasculhando centenas de imagens para encontrar apenas a certa. Tive que me desculpar com todos da equipe, e felizmente, as pessoas foram surpreendentemente compreensivas. Na verdade, tem sido uma boa experiência de união com meus colegas de trabalho. Sinceramente, não me considero muito querido no escritório, mas parece que todos estão se esforçando para serem gentis comigo, e isso significa muito. De qualquer forma, neste ponto estava claro que tínhamos que escalar as coisas legalmente. Eu realmente queria evitar, mas ela forçou minha mão. Minha esposa e eu temos um amigo advogado que nos ajudou a redigir uma carta de cessar e desistir, descrevendo o seu assédio contínuo e os danos materiais e emocionais que isso está nos causando. Minha esposa então enviou uma mensagem para Maria e meus sogros, com uma cópia da carta e deixou bem claro que entraríamos com um processo criminal e, ou civil, se o assédio dela continuasse. A mãe da minha esposa ligou para minha esposa chorando, e implorou para ela deixar pra lá, e deixar Maria em paz. Minha esposa explicou calmamente que Maria é a única responsável por toda essa situação, e que seus pais sempre permitiram seu péssimo comportamento. Ela também disse algo que mais tarde se arrependeu. Mas acho que foi muito necessário. Maria vai colocar vocês dois em uma casa de repouso, e roubar o dinheiro de vocês no minuto em que tiver a chance, e vocês merecem. Depois da reação de sua mãe, minha esposa está firmemente decidida a cortar contato completamente com sua família. Isso aconteceu na sexta-feira, e no domingo, a melhor amiga de Maria, Anne, enviou uma mensagem ao meu irmão no Facebook para dizer que Maria vai nos deixar em paz e para, por favor, não processá-la. Eu disse ao meu irmão para não responder, então apenas sentei e aproveitei a ideia de que Maria estava em algum lugar enlouquecendo, com o potencial fato de ter que realmente enfrentar as consequências de suas ações. Deve ser uma sensação tão estranha para ela. Desde então, não ouvimos um pio da Maria. Parece que as coisas estão finalmente começando a voltar ao normal. Uma esposa está começando a terapia na próxima semana e começaremos a terapia de casais em um mês ou dois, ela quer fazer algum trabalho em si mesma primeiro. Ela também está tirando uma pequena licença do trabalho para descansar e recarregar as energias. Estou muito orgulhoso dela por se defender de sua família, e finalmente, colocar sua saúde mental e bem-estar em primeiro lugar. Obrigado novamente por todos que ofereceram conselhos. Esta foi uma situação complicada, mas definitivamente teria sido ainda mais complicada sem a ajuda de vocês. Até o momento não sabemos o que aconteceu com o casal, ou com Maria, mas espero que dê tudo certo para eles, e que Maria pague pelos seus crimes. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti